Eu sou professor na Universidade de Évora, sou cá docente desde 1995, o objeto da minha investigação tem focado produtos de salsecharia, de charcutaria regionais, presuntos, enchidos, tem incidido sobretudo sobre esses produtos. Um aspecto que acho que é relevante destacar, decidi aplicar o conhecimento que tinha adquirido sobre enchidos durante a realização do doutoramento, aplicar criando uma empresa. O meu trabalho aqui na Universidade reparte-se entre o ensino e a investigação, para além de dar aulas no âmbito da tecnologia de alimentos, da qualidade e segurança alimentar, comecei a dar há uns anos aulas ao mestrado de olivicultura e azeite, tecnologia de produção de azeite, lagares, tecnologia de produção de azeitonas, nesses domínios e então por essa razão arranjo também, ou tenho, um projeto a decorrer e procurarei integrar-me mais nessa área por força das circunstâncias, porque tem que haver alguma investigação associada às aulas que dou.